Sou a canção que você começou Continuação do que o seu amor plantou Na voz levo um sonhar De quem quer ser o mais dar Sei que vou chegar Cada um é a soma de todos os passos que dá Eu posso ser o que eu imaginar Basta ter coragem pra tentar Fazer tudo diferente Que ninguém segura a gente Vem, solte sua imaginação Cante com a voz do coração Que ele vai te levar Seu abraço não vou mais sentir Mas pra mim você ainda está Aqui meu exemplo, minha inspiração A gente se encontra Que vai te levar Sou a canção Que vai te levar Que vai te levar Que vai te levar Que vai te levar